Secretário de Governo? Novo? Preparado? Peraí, isso dá uma rima boa em família, segura! A saúde chegando aí na sua região, o estado liderando o ranking da vacinação Quando a coisa apertou, teve líder pra assumir, MS foi pra frente com o programa prosseguir Líder, tem um nome pra isso tudo, Líder, tem um líder pra isso tudo Progresso como esse, por aqui nunca existiu, MS é o estado que mais cresce do Brasil Mais de mil KMs de estradas pavimentadas, lembra daquela obra que tava inacabada 129 pontos, casa nova pra geral, no turismo teve obra com respeito ambiental Líder, tem um nome pra isso tudo, Líder, tem um líder pra isso tudo Progresso como esse, por aqui nunca existiu, MS é o estado que mais cresce do Brasil O MS da paz, é assim que se faz, é assim que se faz, estrutura e inteligência, muito mais policiais Tem projeto de ressocialização nos presídios, somos o primeiro em solução de homicídios Líder, tem um nome pra isso tudo, Líder, tem um líder pra isso tudo Progresso como esse, por aqui nunca existiu, MS é o estado que mais cresce do Brasil Mais de 50 bilhões na economia, estado bem forte, superando a pandemia Mais de 40 mil novos empregos pro povo, para, põe a mão na cabeça, vota no novo Foram mais de 9 mil empresas em tão pouco tempo, o sonho da nossa gente que saiu do relento Tem futuro agora, pra nossa terra amada, o MS é o estado que mais devolve o que arrecada Líder, tem um nome pra isso tudo, Líder, tem um líder pra isso tudo Progresso como esse, por aqui nunca existiu, MS é o estado que mais cresce do Brasil Líder, tem um nome pra isso tudo, Líder, tem um líder pra isso tudo Progresso como esse, por aqui nunca existiu, MS é o estado que mais cresce do Brasil Brasil